Renan, abro então essa temporada de receita com chefes com o meu chefe favorito, é isso? Que bom, Alu! Fico feliz demais. Bem-vindo à minha casa, bem-vindo à cozinha do chefe em dobro e vamos aqui preparar um arroz caldoso de frango. E você vai fazer o caldo, vai mostrar para o pessoal como faz o caldo? Exatamente. Acho que o principal desse arroz caldoso é o caldo, né? É difícil das pessoas entenderem qual é o valor do caldo. O caldo é essencial para uma comida gostosa, né? E não é difícil para a dona de casa fazer, não, né? Só prestar atenção, né? É só reaproveitar tudo, nada se joga fora. Gente, mas antes de deixar aí o Renan começar com esse nosso caldo maravilhoso, eu quero lembrar você de seguir ele lá no Instagram, que tem receitas ótimas, quase que diariamente, né, Renan? Sim. Ele tem dois Instagrams, um é o chefe em dobro, arroba chefe em dobro, e o outro é arroba chefe Renan Brambila. Vamos deixar aqui, ó. Segue lá se você gosta de cozinhar, que eu sei que você gosta, porque você está assistindo, né? Bom, para o nosso caldo ficar super nutritivo e muito saboroso, a gente vai usar o pé de galinha. O pé de galinha tem muita cartilagem, ele vai ficar sensacional, vai deixar uma gelatina no nosso caldo e é super rápido de fazer. Então a gente vai estar usando cebola com a casca, alho com a casca, todos os talos mais grossos da cebolinha, cenoura com a casca, tomate com casca e semente. Ok? Bora para a panela. Fuzil de azeite, nossos pés da galinha. E aí, tudo isso aqui para dar muito sabor agora. Deixa dar uma boa refogada em tudo isso daqui, para soltar bem os aromas, antes de a gente entrar com a água, tá? Vamos entrar com a água agora. Um segredo importantíssimo para o caldo é não deixar ele borbulhar demais. Se ele começa a ferver muito, ele evapora e você perde o melhor do caldo, que é todo caldo. Coloquei uma outra panela aqui ao lado. Vamos entrar com azeite. Eu vou dourar a coxa e a sobrecoxa. Sal, pimenta e eu estou usando páprica defumada. A pele para baixo, tá? Aí a gente doura dos dois lados, a gente tira o frango e deixa ele descansar um pouquinho, enquanto a gente volta para fazer os outros ingredientes, para completar esse arroz, deixar esse arroz mais rico de ingredientes. E aí depois a gente finaliza com esse frangão lindo, pedaçudo. Franguinhos dourados, pele crocante já. Agora a gente dá uma reservada neles. Na mesma panela desse franguinho que a gente tostou, a gente vai dar um toque bem defumado para o nosso arroz, tá? Aqui eu vou entrar bacon em cubos. Eu tentei pegar o máximo de carne que eu conseguir, tá? Agora eu vou entrar com essa cenoura aqui, ó, cortadinha em cubinhos também. Agora a gente vai entrar com uma cebola picadinha. Aqui eu vou entrar com uma linguiçinha daquelas fininhas defumadas também, só para a gente aumentar o sabor do nosso arroz. Lembrando que nós estamos construindo sabores. Isso é muito importante dentro de uma cozinha, num restaurante. E você vai fazer isso aí na sua casa. E muito rapidamente, duas xícaras e meia de arroz. Arroz agulhinha, simples. Não lava o arroz, tá? Pode até colocar uma enquete lá, viu, Alô? Arroz lava ou não lava? Não. Sal. Pimenta do reino. Nosso caldo. Já... Tá vendo a cor disso daqui? Quanto mais você deixar, mais ele vai soltar o colágeno, mais ele vai soltar a gelatina. Estou fazendo uma receita bem básica para você fazer aí na sua casa, para você realmente conseguir extrair o sabor das coisas, tá? Uma peneira. Venho coando. Sempre observando. Secou a água. Agora, entra com o caldo. Vou aplicar uns tomates agora, para a gente introduzir mais líquido aqui dentro. Nessa hora, a gente volta o frango para cá. Agora o frango precisa terminar o cozimento aqui dentro. Aqui, para a gente dar uma brasileirada no nosso arroz de galinha. Vou colocar um pouquinho de ervilha, com a panela desligada mesmo. O pimentão. Se você não gosta, não precisa colocar. E o pimentão vermelho. Vou empratar. Só vou cozinhar o ovo. E aí, a gente vai ter um ovo perfeito para comer com esse arroz caldoso. Aí, Malu, chegamos na receita final. Temos aqui o nosso arroz caldoso. Molhadinho. Viu? É uma receita fácil, rápida, né? Não demora muito. Claro que eu usei um pedaço de frango menor. Se você for usar um pedaço de frango maior, você tem que deixar o frango cozinhar um pouquinho mais. Enquanto o Renan termina aqui de empratar esse prato lindo, que está um cheiro maravilhoso aqui, eu vou lembrar você de seguir o Chef Renan lá nas redes sociais. Arroba Chef em Dobro e arroba Chef Renan Brambila. E também essa receita vai estar no nosso canal do YouTube, vai estar nos canais do Chef também. Vá até lá o nosso canal do YouTube, arroba MaluVisita, endereço aqui na sua tela. Se inscreva no nosso canal, deixa um recado. Fala para mim se você gostou do Renan. A gente vai querer saber, né, Renan? Por favor. Para finalizar, toquezinho de raspa de limão ciliana, para trazer uma macidez. Tá aí, Malu. Nosso arroz caldoso de frango, bem abrasileirado, da Espanha direto para Tanavi. Espero que você goste. Colocar um pouquinho da gema. Gente, uma delícia. Só façam aí em casa, porque é para receber muito elogio, né, Renan? Que bom, obrigado. É sim, é para receber a família inteira, porque olha, dá arroz para bastante gente. É sim, é para receber a família inteira, porque olha, dá arroz caldoso de frango, né, Renan?